Guerreiros em Debate em uma vibração diferente e essa, João, sinceramente é a minha esperança que o time do Cruzeiro, a partir do dia 7, na estreia da Libertadores ele comece a pegar essa vibração diferente e fazer apresentações melhores, porque ontem realmente foi de doer, João A Marisa Ornelas está participando aqui com a gente, dizendo que ontem foi desanimador, o André deixando o Vamos Cruzeiro, saudando a gente do GDG aqui também, abraço ao André mas eu acho que é a soma, na verdade de tropeços do Cruzeiro que vem chamando a atenção nesse início de temporada enfim, se a gente pegar a história da primeira fase do Prato Mineiro, vai achar ali 100% de aproveitamento, tem que ter um tropeço ou outro, mesmo nos anos ali que se vence a partir do Atlético Mineiro aí vem um time do interior, joga mais fechadinho, arrancando o empate do Mineirão um jogo dos reservas, fora de casa derrota, ou mesmo o empate dos titulares, como foi contra o RT tudo isso é normal de acontecer no Campeonato Mineiro, isso aconteceu com o Cruzeiro de 2003, aconteceu com o Cruzeiro de 2013 2014, né? O que assusta é que em oito jogos o Cruzeiro ter deixado o campo com quatro empates o somatório de empates nessa sequência de partidas que a preocupam. Se a gente fizer um panorama rápido aí desses tropeços do Cruzeiro primeiro é no confronto contra o Atlético Mineiro um jogo em que o Cruzeiro foi melhor o Cruzeiro faz um a zero com o gol do Fred de pênalti e aí o Dedé acaba cometendo um pênalti numa bobeira da defesa o Atlético empata com o Fábio Santos e o Cruzeiro ainda joga uma reta final ali com o jogador a menos e aí não teve muito como buscar a vitória. Contra o Boa Esporte acho que o ataque funcionou mais ou menos ali fez dois gols mas a defesa não teve uma noite legal o Cruzeiro tomou dois gols também e veio o tropeço. Contra o América um zero a zero que não salvou um lance para melhores momentos. Então a gente está vendo aquele jogo ali um pouco desse padrão de atuações do Cruzeiro por exemplo os pontos corridos em 2017 2018 onde o time não impõe o ritmo de jogo espera o erro do adversário e muitas vezes sai de campo sem a vitória mesmo sendo superior como foi ali no confronto contra o América e ontem contra o RT ali o Cruzeiro a gente tinha impressão vendo o jogo ontem que o Cruzeiro ia sair na frente mesmo como saiu até o primeiro gol inclusive até o gol do Cruzeiro na verdade a gente viu um Cruzeiro melhor e até mais interessado na partida do que veio no segundo tempo. Segundo tempo ali acho que a pressão de ter que fazer o segundo gol começou a falar um pouco mais alto que o gramado também teve efeito na criação das jogadas mas não é desculpa analisando aí oito jogos quatro empates ainda que individualmente seja possível compreender o que aconteceu em cada jogo não dá para vacilar tanto especialmente na perspectiva por exemplo de voltar a brigar pelo título brasileiro o Cruzeiro não briga pelo brasileirão desde que foi campeão em 2014 foi campanha destacada no segundo turno em 2015 campanha destacada no segundo turno em 2016 as duas ocasiões com o Mano chegando para salvar o Cruzeiro que brigava para não cair e tendo aí campanha de destaque de melhor campanha de segundo turno e etc mas 2017 e 2018 com o Mano o ano inteiro o Cruzeiro não fez aí um bom brasileirão e 2019 vai ter que empatar menos se quiser fazer uma campanha mais destacada no brasileirão também e também para não passar muito aperto na Libertadores para poder já garantir a classificação com tranquilidade sem o sufoco que foi por exemplo um pouco da classificação na temporada passada o Cruzeiro estreou com derrota na Argentina teve que depois teve empate no Chile teve que buscar depois a reação para poder garantir a sua classificação eu passo a bola agora para o Renato meu parceiro aqui de Guerreiro do Gramado também boa noite Renato é um prazer estar com você queria que você avaliasse um pouco desse início de temporada do Cruzeiro que a gente está falando aqui esses empates estão incomodando a gente vê muita gente nas redes sociais falando o time tem que voltar a vencer tem que ter gana de vencer muitas explicações vão para esse caminho mas o Cruzeiro parece em determinados momentos dos jogos como na noite de ontem desinteressável sem muito esforço de buscar a vitória ou pelo menos sem muita capacidade criativa Rodriguinho ainda não funcionando 100% o que o Cruzeiro pode fazer para reverter essa situação nessa reta final de classificação do Campeonato Mineiro Renato boa noite boa noite boa noite João boa noite Alvaro boa noite Torcida Azul a verdade é que parece que ainda é pré-temporada para o Cruzeiro até agora a gente não viu nenhuma atuação do Cruzeiro que realmente demonstrasse um bom futebol um time aguerrido até agora que a gente viu foi até nas vitórias buscou resultado e depois deixou deixou de ter aquela energia do começo do jogo agora é o padrão humano como o Álvaro disse os últimos anos ele tem mostrado isso não mudou não mudou absolutamente nada e é aquela expectativa com todos os calendários esticados desde quando o Mano chegou todos os calendários foram esticados as competições até o final no final teve um resultado positivo com o bicampeonato da Copa do Brasil conquistado em 2017 e 2018 mas assim no começo é doído de ver principalmente algumas peças que principalmente ontem no caso o Murilo mais uma vez muito lento infelizmente é uma situação que se repete e que se mantém mas ao mesmo tempo também dá para ver com bons olhos alguns jogadores como por exemplo o Orejuela que está pedindo passagem a verdade é essa ele já está pedindo passagem e principalmente para uma disputa de libertadores com o próximo jogo agora tendo que mostrar resultado assim como você disse que ano passado foi complicado né assim a questão principalmente tendo que tendo que aceitar um empate fora contra o Universidade do Chile esse ano pelo elenco e pelo que vem buscando e pela toda a trajetória não dá para passar isso novamente mas pelos reforços assim é aquela questão né se você não se você quer dar ritmo de jogo pelo menos colocasse alguns jogadores que vem com potencial né assim que vieram como como potenciais reforços o Rodriguinho Marquinhos Gabriel eles já vêm jogando um bom tempo o Orejuela mas eu acho que poderia dar mais oportunidade ao Dodô também e ao Jadson que principalmente acredito que na segunda parte da temporada ele vai ser mais usado se o o empréstimo do Lucas Silva realmente se o empréstimo do Lucas Silva chegando ao fim ele tendo que voltar acredito que o Jadson seria um bom nome mas é isso assim é difícil analisar agora no começo da temporada principalmente com que não está com o time 100% né assim alguns desfalques com o Thiago Neves o Edilson que vão vão integrar o time agora saindo do DM mas vamos ver né é o começo de temporada mas assim é daquele bem bem estilo humano mesmo né nota 6.0 ali conseguindo levar mesmo assim com o tempo mas torcendo para que saia um bom resultado tudo que você precisa para ficar bem informado sobre o Cruzeiro os melhores momentos as contratações os gols as últimas notícias tudo aqui segunda-feira 19 horas ao vivo no Guerreiros em Debate no Guerreiros em Debate